Olá, meus queridos, tudo bem em vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, o canal Juliano Taliati. Terminou agora o ATP 500 de Rotterdam, na Holanda, final entre Félix Auger, Aliassime, contra o grego Stefanos Tsitsipas. Vencido por 2x0 pelo canadense, pelo Aliassime, que fez um jogo perfeito 6-4 e 6-2. Sacou demais, a esquerda dele funcionou muito bem, devolveu sempre firme, bolas no fundo atrapalhando o Tsitsipas. E assim, para quem gosta do jogo do grego, o grego bate com uma mão só, mas ele tem uma preparação, a preparação dele está muito longa. E ok, ele tem muita habilidade, muita técnica, ele é um jogador muito acima da média. Quando ele pegar jogadores que, pelo menos ao me ouvir, se ele não melhorar isso, essa preparação para o golpe dele de esquerda, não importa se é com uma mão ou duas mãos, mas se ele não fizer esse movimento mais rápido, chegar na bola mais rápido e antecipar, ele ficar muito lá no fundo, igual ele ficou hoje, ele vai ter muito pouca chance em vários jogos. O Aliassime jogou de forma funda, bateu uma, duas, três bolas na esquerda do Tsitsipas, o Tsitsipas não tinha como devolver essa bola com velocidade, ou ele mandava um slice e aí a bola ficava lenta e o Aliassime comandava o ponto o tempo inteiro. Então o Aliassime trabalhou com uma bola muito baixa e funda na esquerda do Tsitsipas, uma, duas, três bolas às vezes e aí ele trocava para a direita, fazendo o Tsitsipas correr lateralmente, ter que bater de direita e movimentar toda hora, que é uma forma que ele tem muita dificuldade de fazer. Ele tem uma boa direita, ele tem uma boa esquerda, ele tem um bom saque, mas a preparação para o golpe dele, tanto de direita e principalmente de esquerda, ela é muito longa. Então se a quadra for rápida e o outro jogador jogar firme e bastante fundo, ele vai ter muita dificuldade. Foi o que aconteceu hoje ali, o Aliassime emocionado, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou vendo as imagens ali, tirei o som da televisão. É muito merecido, esse garoto joga muito, quando ele era mais jovem teve o ameaço de não poder jogar, por um problema no coração, mas ele deu a volta por cima, voltou, titio Tony também, né, onde ele toca vira ouro e ele também está trabalhando com o Aliassime. Estou vendo ali o Tsitsipas, em momento nenhum eles falaram que ele estava com algum problema físico, mas no final parecia que pode ter acontecido alguma coisa. Eu achei o Tsitsipas lento, eu achei o Tsitsipas sem vontade de jogar, um saque muito meia boca e ele tem um bom saque, foi muito mal na devolução, apesar do saque do Aliassime ter sido praticamente perfeito hoje. E eu acho que o Tsitsipas, eu estou vendo ele ali, ele tem que repensar bastante coisa. O que ele quer fazer? Ele tem que ser um jogador mais apto e ele tem que ter essa preparação mais rápida. E o Aliassime está no caminho certo. Eu arrisco dizer para vocês que, no máximo, até o ano que vem, no mínimo, esse garoto chega a uma final de Grand Slam. Bateu na trave agora, já na Austrália Open. E eu vou falar para vocês, ele tem grandes chances de levantar um Grand Slam esse ano, tá? E eu vou torcer muito por ele. Eu acho ele fantástico jogador. Eu vou trazer aqui para vocês rapidamente as estatísticas, tá bom? Esses, 7x1 por Aliassime, duplas faltas, 4x0 por Tsitsipas. Primeiro serviço, 73x69 por Aliassime. Segundo serviço, 100% a 76 por Aliassime, colocou todo o segundo serviço em quadra. Ponto primeiro serviço, 88% o Aliassime conseguiu quando encaixou o primeiro serviço, contra 63 por Tsitsipas. E ponto segundo serviço, 75 contra 41% para o Aliassime, sabendo. O Aliassime dominou o jogo totalmente. Break point sal, Tsitsipas salvou 3 em 6 e o Aliassime não deu chance de quebra para o Tsitsipas. Primeiro serviço retornado em pontos, 36% a 12. Claro, foi 88%, né, para o Aliassime. Segundo serviço retornado em pontos, 58 a 25 para o Aliassime. O Aliassime foi melhor em tudo, gente. Break point convertidos, 3. Pontos ganhos com saque, 37 a 31. Tudo Aliassime. Pontos ganhos com recepção, 24 a 7. Olha como é que a recepção do Tsitsipas não funcionou. Muito por conta do saque do Aliassime também. Total de pontos, 61 a 38. O jogo foi muito rápido, muito rápido. E máximo de pontos na sequência, 9 a 4 para o Aliassime. Aliassime, parabéns, você deu um show, uma aula de tênis. Quem viu esse jogo, viu uma aula de tênis. Esse menino é fera, gosto muito dele. Sucesso. Tsitsipas, você é um baita jogador. Repense a sua forma de jogar, melhore a sua postura dentro de quadro também. Porque hoje você não lutou. E o tenso, você não lutar, você não tem a mínima chance. Grande beijo, segue o canal e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Daqui a pouco tem vídeo de rugby, que eu vou falar de Inglaterra e Itália. E à noite vídeo de Super Bowl, que já está reservado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!